CANTADOR Essa supercrática mediana serve como o tapete dos meus pés Cantador do seu nível todos os dez se mexeu o cabelo na pesta ranga E com o filho mentira de cigana normalmente por ela enganado Você é só mais um que foi lesado e a cigana queria me roubar CANTADOR QUE NÃO TENHO QUE CANTAR, NÃO AGUENTO UM MINUTO NO MEU LÁ CANTAR, NÃO AGUENTO UM MINUTO SE EU DO UM BANHO QUE OS OVITOS QUE EU TENHO SÃO FIÉS CANTADOR CANTADOR CANTAR, NÃO AGUENTO UM MINUTO NO MEU LÁ CANTADOR 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 CANTADOR